Ouvir pessoas indo perto de você Não falar nada por ter medo de ser julgado pelo que vai dizer Ficar quieto até numa conversa com três pessoas Não ser capaz de ir ao lugar nenhum sozinho Ficar em casa o dia todo Odiar quando o professor lhe pergunta algo na aula Comer na frente das pessoas Falar o telefone Caixa de supermercado Ter que pagar por algo Pedir ajuda Sempre preparar o que dizer Se sentir incomodado o tempo todo Sempre se preocupar em ser bom o suficiente Nunca ser bom o suficiente Se preocupar com o que vai vestir para sair e não sair Pessoas, exposição, julgamentos Ansiedade social